O que é o Homemzinho Engraçado? Desculpa. Senhoras e senhores, saudações a todos! Meu nome é Willy Wonka. Eu sou uma espécie de mágico. Prepare-se para se surpreender. Um bole. Inventor? Eu lhes apresento o emblemático, automático, prático passeador de Willy Wonka. Por favor, não me façam repetir. E chocolateiro. O melhor chocolate do mundo. Ele é bom. Bom até demais. E qualquer um pode comprar. Até os... os pobres? Ele não gosta quando as pessoas dizem pobre. Dê um recado ao Wonka. Não venda chocolate nesta cidade! Ou vai ganhar mais do que um galo na cabeça. Eu não ganhei um galo na cabeça. O que deu em mim hoje? Devia enfrentar esses valentões. Dar uma surra neles. Eu tive uma ideia. Por onde começamos? Fazendo chocolate, é claro. Todas as coisas boas do mundo começaram com um sonho. Então não desista do seu. Acho que é hora de mudar o mundo. O que é que é? Nada. É óbvio que é alguma coisa. Porque você disse... Ah! Esquece. Muito bem. Hum. Ai, outra vez. Fala logo. Eu espeto você vigorosamente com um palito de coquetel.